Música Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com a segunda mostra de repertório do Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude. A mostra completa 25 anos e apresenta 10 espetáculos infanto-juvenis entre os dias 29 de agosto e 15 de setembro. Uhul! Não deu outra! Ele preparou uma macarronhada deliciosa! Mamma mia! As peças serão gratuitas e sempre às duas horas da tarde. A exposição Evandro Teixeira, Chile, 1973, chega ao CCBB. Com cerca de 160 fotografias, a mostra reúne imagens produzidas pelo fotógrafo brasileiro durante as ditaduras no Chile e no Brasil. A atração está no Centro Cultural Banco do Brasil do dia 30 de agosto ao dia 13 de novembro. Dori Caymmi completa 80 anos com apresentações em Itaipava. O cantor, compositor e arranjador vai comemorar seus 80 anos em dois shows muito especiais no Soberano, em Itaipava, na região serrana do Rio. No repertório da noite estão canções como Porto, Velho do Mar e Velho Piano. E também clássicos de Dorival Caymmi, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Cada história que acabar, viro a folha e recomeço. As apresentações serão nos dias 25 e 26 de agosto, às 9 horas da noite. O musical infantil Planeta Lilás está em suas últimas apresentações no Futuros. A peça é uma adaptação do livro do escritor e cartunista Ziraldo e conta a aventura de Bichinho, que deixa o Planeta Lilás para conhecer e descobrir o universo. E, finalmente, o Bichinho entrou no seu fiquete, não sem medo, mas com a certeza de que precisava começar a sua viagem. E, embora a sua jornada já tivesse iniciado, essa história está só começando. O encerramento da temporada é no dia 27 de agosto. As sessões são aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. A peça documentário 69 Cômodos cria sua narrativa a partir de depoimentos reais. 69 Cômodos aborda as relações de pessoas comuns com a cidade e é baseada em relatos curiosos de moradores do Rio de Janeiro. A peça está no Teatro Ipanema até o dia 31 de agosto, às terças, quartas e quintas, às 5 da tarde. O diretor espanhol Alex de la Iglesia ganha mostra no CCBB com os seus filmes mais marcantes. Conhecido como Tarantino Espanhol, ele é um dos cineastas de maior sucesso em seu país natal. O CCBB preparou uma mostra inédita com as melhores obras em homenagem aos 30 anos do seu primeiro filme. O cinema de Alex de la Iglesia está no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 10 de setembro. Confira a programação completa no site. A exibição do documentário Grafite pelo fim da violência doméstica é parte da exposição Deriva Afetiva. O filme é sobre 10 artistas que se juntaram para a construção de um mural na favela Tavares Bastos com o intuito de promover a cultura e combater a violência doméstica. Essa luta é mais para uma pessoa olhar e falar o que eu posso fazer para isso parar. O fato de você conscientizar outras pessoas também já contribui. Será no sábado, dia 26 de agosto, às 3 horas da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo.